O Congresso Nacional e o STF retomaram as atividades nesta semana. As pautas que são de interesse municipal seguem no radar da CNM, como a reforma tributária e a cobrança do ISS no local onde de fato ocorre o serviço. Em reunião com o Governo Federal, a Confederação reforçou pontos essenciais para a continuidade das ações de enfrentamento à Covid. Veja o resumo da semana no município no Congresso. Na abertura do ano legislativo no Congresso, os chefes dos três poderes firmaram compromissos para 2021 que impactam na gestão municipal. Reformas tributária e administrativa, a PEC do Pacto Federativo e esforços dos poderes para o enfrentamento da pandemia foram alguns dos temas prioritários citados pelos novos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Artulira, pelo presidente do STF, Luiz Fux, e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Faremos a defesa do federalismo com uma visão e um pacto federativo que assegure, dentre outras conquistas, a redução das desigualdades regionais e o fortalecimento dos municípios onde todos vivemos. Não é pouco o trabalho que nos espera. Ainda aguardam para serem votados a proposta de lei orçamentária anual e 24 vetos presidenciais sobre diversos temas que estão prontos para deliberação. O poder judiciário brasileiro atuará sempre em harmonia com os poderes executivo e legislativo. É dizer, sem se ouvidar do espaço de independência conferido a cada um dos braços do Estado, devemos construir soluções dialógicas para o fortalecimento da democracia constitucional e para o desenvolvimento nacional. O atual cenário em que o Brasil se encontra exige de todas as autoridades públicas uma atuação ainda mais coordenada, integrada, harmônica e fulcrada no espírito público para, juntos, construirmos um Brasil mais próspero e mais justo para todos. A participação de nosso parlamento é indispensável para o alcance desse objetivo. A CNM acompanhará de perto, em diálogo com os três poderes, todas as pautas de interesse municipalista. Na reunião quinzenal com representantes da Secretaria de Assuntos Federativos que teve a participação no Ministério da Economia, o presidente da CNM, Glademir Aroldi, falou sobre as demandas que são urgentes para os municípios. A CNM destacou a necessidade de prorrogar o decreto que instituiu o estado de calamidade pública e as sessões para o período de combate à pandemia até que a situação volte à normalidade. Além disso, o grupo debateu a retomada das aulas presenciais. Para a confederação, a vacinação de professores precisa ser antecipada para a segunda fase da campanha. E duas conquistas marcaram a semana. Portaria autorizou a reprogramação de recursos emergenciais da assistência social. Com isso, os valores destinados em 2020 podem ser remanejados até o fim de 2021. Na saúde, também foi atendido o pleito da CNM. Os repasses do programa Previne Brasil, de custeio da atenção primária, seguirão critérios excepcionais diante do impacto da Covid. O objetivo é evitar prejuízos financeiros. Para mais informações, acesse o site da CNM e acompanhe o Minuto Municipalista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto